Olá, meu nome é Eduardo Bittar, sou pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e junto com a equipe do módulo Materiais Supercondutores, nós vamos abordar durante a escola o fenômeno físico da supercondutividade. A supercondutividade foi uma descoberta experimental que ocorreu um pouco mais de 100 anos e ela surgiu a partir de uma pergunta de qual seria a resistividade de um metal em temperaturas perto do zero absoluto. Esse estado supercondutor é caracterizado então por uma resistência elétrica nula e a expulsão de campos magnéticos externos abaixo de uma temperatura crítica supercondutora. Embora haja desde a década de 50 uma explicação bem estabelecida para supercondutividade em alguns tipos de materiais, hoje que são conhecidos como supercondutores convencionais, para a maioria dos sistemas supercondutores que conhecemos, os mecanismos que governam esse fenômeno ainda é uma questão aberta. Além disso, esse entendimento completo do fenômeno da supercondutividade pode nos guiar à descoberta de novos materiais que apresentam o fenômeno em condições mais favoráveis, mudando radicalmente nossa sociedade tecnologicamente. Neste módulo nós vamos estudar fenomenologicamente a supercondutividade através de aulas expositivas e experimentalmente verificar o fenômeno em diversos materiais através de técnicas experimentais, tais como resistividade elétrica, suscetibilidade magnética e calor específico. Ao final do módulo esperamos que os alunos tenham uma clara compreensão sobre como caracterizar e distinguir os tipos de supercondutores a partir de suas propriedades elétricas, térmicas e magnéticas, além de entender fisicamente o fenômeno em si. Espero que vocês tenham se interessado pelo módulo e aguardo vocês aqui no CBPF na sexta FESP em 2023. Obrigado.